Olá, muito boa noite, Sérgio Conceição. Boa noite. Pergunto-lhe qual é o sentimento com que sai da investe da segunda mão. Mexeu na equipa, a equipa respondeu bem, conseguiu controlar o jogo do Chelsea e criar situações de mais perigo, sobretudo nos últimos 15 minutos. Marcou o golo e acabou por perder e ser afastado da Liga dos Campeões pela margem mínima. Como é que sai daí? Boa noite. Com uma grande frustração, como devem entender. Desiludido, principalmente pelo resultado. Agora, muito orgulhoso por aquilo que fizemos nos dois jogos. Fomos uma equipa superior ao Chelsea nos dois jogos e penso que esta eliminatória foi decidida nos detalhes. Volto a referir, extremamente orgulhoso pela competência da minha equipa, por aquilo que nós fomos capazes de fazer com bola. Aqui ao Colapo poderíamos ter definido e concluído de uma outra forma, principalmente a entrada do último terço, adversário. Defensivamente, fantásticos naquilo que foi a nossa posição defensiva, a nossa pressão alta, a nossa constante pressão sobre o Chelsea. Ou não deixarmos que o Chelsea, no fundo, explorasse aquilo que tem de mais forte e limitando-nos ao máximo. E tentando fazer golos, que era aquilo que nós queríamos, tanto no primeiro jogo como no segundo. E as estatísticas, não são muito estatísticas, mas as estatísticas dizem exatamente isso. Fomos superiores nos dois jogos. Faltou-nos essa pontinha mais de eficácia para contra equipas destas, da mesma forma que nós sofremos no anotopono menor, termos feito o gol. Solicito agora o Jornal de Notícias, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Sérgio qual é o balanço que faz da participação do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões e se fica mais confiante com as exibições que o Futebol Clube Porto fez na Liga dos Campeões para o resto do campeonato. Não, o nosso trajeto foi fantástico. Estamos a sair da Liga dos Campeões em abril. Eu acho que se todos nós fizermos um pouquinho mais, e estou a falar do nosso país, por aquilo que é a participação de equipas portuguesas nesta fase, se calhar para outros anos acabamos a nossa participação em maio. Agora é preciso que toda a gente meta a mão na consciência e que faça um bocadinho mais do que aquilo que se faz quando temos equipas a disputar a melhor prova de clubes do mundo e a dar a imagem que nós demos e que damos ano após ano, exceto de uma ou outra situação, ou um ou outro ano, na Liga dos Campeões. Por isso, estou extremamente orgulhoso daquilo que é a minha equipa. Não precisava destes jogos na Liga dos Campeões e deste trajeto magnífico que a equipa fez para perceber que grupo é que tem à minha frente. Eles sabem também, e não tenho aqui um discurso e outro no balneário, é sempre o mesmo, porque cada vez mais os jogadores estão atentos a tudo. Tenho um grupo de gente jovem, de gente que, para muitos, foi a primeira vez que pisaram um palco em jogos deste nível, este ano, e por isso estou extremamente orgulhoso. Desiludido, triste, estou, não consigo estar contente, apesar da boa imagem que nós demos, porque ganhámos um zero e não foi suficiente para passarmos às minhas finais, que era nosso objetivo, e merecíamos passar porque fomos mais competentes, fomos melhores equipas que o Chelsea. Sérgio Pires, força. Sérgio? Sérgio? Sérgio, creio que o Sérgio Pires não está a suportar a TV. Sérgio? Sim, Sérgio, força. Sim, sim. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se, sabendo o que sabe agora, marcar o jogo já um pouco em cima, se arriscaria um pouco mais cedo, e também gostaria de lhe perguntar o que é que se passou com o Chelsea no final. Como disse na divisão deste jogo, era preciso, nós estamos a jogar contra o Chelsea, estamos a jogar propriamente contra uma equipa banal, ok? Cheia de jogadores que de um momento ao outro fazem a diferença e decidem um jogo. Por isso, acho que a estratégia passava também por aí, por uma equipa se sentir confortável naquilo que era o jogo, termos essa coesão como equipa, porque eu sabia que se tivéssemos um comportamento dentro daquilo que foi planeado estrategicamente, que iríamos fazer golos neste jogo e não permitíamos situações ao Chelsea. Foi isso que aconteceu, lembrando-me só nesta parte final de uma situação em que, não sei se foi polisista, um avançado está à frente do Marcha e o Marcha consegue resolver bem a situação, mas em todos, ou seja, nestes 180 minutos, criámos mais situações de golo, criámos mais perigo, fomos mais equipa do que o Chelsea, se não tenho a menor dúvida. Por isso é que eu estava a dizer que a frustração é grande. Agora, claramente, não se pode prever o que é que um ou outro jogador, no lugar do outro, poderia fazer no jogo. Nós temos de ter a consciência que estamos a disputar uma prova, que é, como eu estava a dizer, é a melhor prova de clubes do mundo e nesta altura está reduzida a grandíssimas equipas. E nós temos de sentir extremamente orgulhosos. Eu, sinceramente, arrisco-me a dizer que foi um dos melhores jogos que tive nós, como equipa técnica, nós, como equipa, futebol com o Porto, na Liga dos Campeões. Se não foi o melhor, anda lá muito perto. Manel Casaca, força. Manel? Manel Casaca? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Manel. Gostava de saber, o que é que se passou no final com o Tuchel? O que levou a ter sido insultado? E exatamente o que é que lhe disse o treinador do Chelsea? O meu inglês não é perfeito. Não adianta estar aqui a falar disso. Não houve troca de palavras porque eu estive preocupado com o jogo, estive concentrado no jogo. Não sei o porquê da reação, mas não entendi muito bem. Ouvi alguns insultos, mas isso, claro, já passou, não é bonito. A minha irritação no final tinha a ver com isso porque não lhe dirigi a palavra sequer durante o jogo. Não olhei para o banco deles, mas sim para o jogo, como volto a dizer. Estava preocupado com o jogo e aquilo que estávamos a fazer no mesmo. Ok, boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.